então aí continuando terminar para terminar que pausou com a memória do celular cabana tive que apagar alguns itens é aqui ó coloca a pecinha aqui de volta aí vem aqui ó pois o buraco a melhor ponto de regulagem ficou muito longe estava aí você vai lá solta mais um dente aqui acho que vai ficar é fácil beleza aquela é o ponto ideal que o ideal aí fica a dica esse é o ponto ideal do freio vai dar mais frenagem na moto toquinha beleza e aí 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 ó isso aqui é o beleza esse é o ideal da regulagem a roda tá solta tá vendo tá solta tá solta é que o cabo tá um pouco para frente eu não consigo fazer o vídeo sozinho mas aqui fica a dica beleza aí coloca o parafuso de volta aperta bem apertado para sua segurança e aí fica a dica beleza a regulagem do freio no tambor falou pessoal